Parre, parre bolando pra mim, tá com a xereca no chão Parre bolando pra mim, tá com a xereca no chão Ela vem de lá do Lins, ela vem dos Alemão Ela vem do Andaraí, ela vem do São João Ela brota no macaco, testa o poder do Melvin Sarra, 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 sarra no G3ão, no G3ão, no G3ão do Pretim Sarra, 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 sarra no G3ão do Pretim Sarra, 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 sarra no G3ão do Pretim Ela brota no macaco, as piranha se envolve Sarra, 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 sarra no G3ão do Oroche Sarra, 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 sarra no G3ão do Oroche Ela brota no macaco, as piranha se envolve Sarra, 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 sarra no G3ão do Oroche Sarra, 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 sarra no G3ão do Oroche Ela brota no macaco, testa o poder do Melvin Sarra, 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 na DJ já fim Sarra, 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 na DJ já fim Vai rebolando pra mim, tá com a xereca no chão Vai rebolando pra mim, tá com a xereca no chão Ela vem de lá do Lins, ela vem dos alemão Ela vem do Andaraí, ela vem do São João Ela é prata não matar, deixa o dedo meuzinho Sarra, 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 no G3ão, no G3ão, no G3ão do Pretim Sarra, 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 no G3ão do Pretim Sarra, 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 no G3ão do Pretim Ela é prata no macaco, as tiranhas se envolve Ela é prata no macaco, as tiranhas se envolve Sarra, 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 no G3ão do Oroz Sarra, 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 no G3ão do Oroz Ela é prata no macaco, as tiranhas se envolve Sarra, 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 no G3ão do Oroz Sarra, 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 no G3 são porós Ela agota no macaco, tá chupando o dedo belzinho Sarra, 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 no DJ já fim Sarra, 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 no DJ já fim